Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu troco aqui pra vocês um novo jogo no canal, Rise to Ruins, um jogo de estratégia e gerenciamento de cidade. Pessoal, o jogo é muito top, eu conheci recentemente, curti bastante e resolvi trazer pra vocês conhecerem também, mas eu creio que muitos que curtem jogo de estratégia já conhecem o jogo. Cara, muito bom, joguei um pouquinho só, não tenho muita experiência no jogo, mas bora lá. Dá um play aqui, World Map Skirmish, a gente pode criar um cenário também, bacana. Settings, deixa eu ver se tá tudo certo, música tá num volume legal. E outra coisa galera, a trilha sonora desse game aqui, putz cara, é muito legal, muito boa. Foi screen, tudo certinho, bora lá. Ó galera, então a gente tá aqui ó, no mundo do jogo, certo? Aqui a gente tem alguns objetivos que a gente pode conseguir alcançar conforme a gente for jogando, tá? Eu ainda não consegui, por exemplo assim, criar uma cidade aqui, depois criar uma do lado, outra aqui, outra aqui. Eu joguei mais ou menos umas 3 horas só pra mim tentar entender como que é o jogo, que ele é um pouquinho difícil de entender no começo, certo? Mas bora lá, eu vou colocar a base, nossa primeira cidade... Acho que é aqui... Ou aqui... Ah, ele mostra como que é lá dentro, olha que legal. Tem que ter água, né? É importante ter algum lugar que tenha água. Ah, eu gosto daqui ó, acho interessante aqui. Vamos aqui então? Ah lá, construí sua primeira vila, bora lá. Bem galerinha, começamos aqui então no mapa. Gente, eu não tenho muita experiência no jogo, eu joguei só 3 horas e 3 horas não é nada, eu não consigo fazer nada, tá ligado? Aqui a gente tem que colocar onde vai ser a... A base da cidade principal. Deixa eu ver aqui. Um lugar legal pra gente começar. Ó, aqui tem pedra, água, madeira, cristal. Eu acho que aqui tá legal, porque depois a gente pode vir dominar essas partes aqui que já tem, ó. Pré-construída. Ó, de madeira, ó. Estoque de madeira. Vamos colocar bem, 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 bem. Aqui tem água ali em cima também, né? Não, eu acho que vai ter que ser aqui, gente, por causa da água. E aí, olha que legal. A gente ganha já alguns recursos. Essa aqui é a nossa cidade principal, tá? E aqui a gente vê, cadê? Ah, não, eles vão construir ainda ela, entendeu? Aqui você pode usar alguns eventos, ó, com a sua influência. Essa aqui é a barra de influência, certo? Por enquanto ela tá até aqui, ó. Não tem muito. Eu posso colocar um meteoro, posso fazer crescer algum tipo de organismo vivo. Como, por exemplo, se aqui tiver desmatado, eu clico aqui com essa habilidade. E as árvores voltam a crescer, certo? Aura de cura. Posso sumonar um golan, que lhe ajuda a defender a base. E assim, tem ataques, tá? É que eu não sei como funciona direito. Acho que só teve dois ataques enquanto eu tava jogando. Acho que tava à noite, se eu não me engano, e os inimigos vêm atacar. Mas, mano, achei muito interessante, cara. Não conhecia esse game, é sensacional. Aqui você pode trocar as músicas, ó. Tem várias músicas, e todas as músicas são boas. Aqui a gente vê o mapa. Ó, o minimapa aqui. Estatística. E várias outras coisas. Aqui mostra os problemas que você está tendo na vila. Você pode ver aqui, diretamente. É lista de construção. Lista de recurso. População. Isso aqui, a gente começou com 14 personagens. Eficiência da vila e as músicas. Vamos lá. Já construíram? Já construíram. Então, ó. Isso aqui é o nosso primeiro acampamento. A gente pode ir dando upgrade aqui, ó. É bem fácil, tá? Pra mim fazer upgrade pra construir um acampamento grande, eu preciso de 6 de madeira e 6 de pedra. E é isso aqui, o que vai acontecer. Vai aumentar o nosso estoque e tal. É... Global bônus. 2%, não sei pra que serve isso aqui. E building 4%, também não sei. Tá, galerinha? Sou bem novatão no game. Mas, ó. Você pode clicar no personagem, ó. Tem a vida dele, tem a fome, a sede, a energia, a temperatura. Isso aqui é o quê? Lifelong Constituição? Será que isso aqui é a expectativa de vida dele? O tanto que ele vive? Será que é isso? Ai, galera, não sei. E social? Eles tem que ter vida social também. E assim, você constrói as casas, eles podem, tipo assim, uma mulher gostar do cara, ele se apaixonar e aí ela fica grávida e aí tem um filho. É bem complexo, não parece, mas é muito complexo esse game aqui, cara. Vamos então começar construindo... Eles não têm moradia. Vamos começar construindo casa. Tá, ó. Vamos colocar umas duas aqui, por enquanto. Assim, ó. Tá legal? Vamos mandar eles pegarem um pouco de madeira. Aqui, ó. Madeira. Pegar um pouquinho de pedra aqui do lado. Pegar comida. Ué, não posso pegar comida? Por quê? Acho que eu tenho que ter alguma coisa, hein? Defesa. Animal Pen. Eu lembro que eu tava jogando e eles estavam tomando água suja, então tem que pegar água do rio e transformar em água limpa. Como que é mesmo? Ah, tem que fazer uma fazenda também. Vou já deixar aqui já tudo construindo. Tá, galera? Uma fazendinha. Isso aqui. Uma fonte de água. Acho que tem que fazer um poço também, né? Um poço. Pode ser aqui mesmo esse poço? Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que esse aqui... Eu acho que ele transforma água suja em limpa, se eu não me engano, tá, galerinha? É que eu sou bem novato no jogo, não sei direito. Mas vocês que já conhecem aí... Deixa as dicas pra mim. Ó, que aí eu vou aprendendo. Eu posso fazer também cozinha. Esse aqui pega água da chuva, não é? Acho que eu também posso mandar ele pegar. Aqui, ó. Comida. Já vou mandar pegar aqui também. E assim, você constrói as coisas e vai distribuindo. Por enquanto não tem nada, ó. Só tem os construtores. A gente tem 12. E tem dois aqui que está sem fazer nada. Porque o máximo que eu posso ter nessa vila principal aqui de construtor é 12. Certo? Eles vão fazer todos os objetivos principais. É... Como construir. Tá, galerinha? Então, tem um monte de coisa pra construir. Eles vão ter que pegar a madeirinha aqui, a pedra aqui e construir. Ó, 87% já aqui, ó. E, ó. Eu posso influenciar um monte de coisa, cara, ó. Soltar um raio nos inimigos. Ressuscitar se alguém morrer. Mano, muito da hora. Muito da hora. Como eu não conheci esse game. Impressionante. A gente está no... Isso aqui é o que? Primavera? Acho que é primavera, né? Dia 1, primeiro ano. E está... É quente? O aquecido? Eu não sei. Não sei direito dizer pra vocês. Aqui é o que eles equipam. Equipam tudo automático, certo? Ó. Arma, escudo. É, ferramenta. Muito legal, cara. É, slot de água. Eles carregam água e comida. Arco. Ou algum tipo de arma de longo alcance. E, se eu não me engano, tem algumas coisas que aparecem no cenário e você pode ir clicando. Aqui eu já posso dominar. Não, está fora de alcance da minha... Como que eu vejo o alcance da minha base mesmo? É, cadê? Range. Aqui, ó. Isso aqui. Tudo que está dentro do verde é onde a minha base alcança. Tá, galerinha? Deixa eu passar o tempo, porque o jogo é bem demorado. Bem demorado. Ó, eu já construí duas casas. Então a gente tem oito espaços agora. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Tem que fazer oito, oito... Dezesseis. Mais duas. Ou posso dar upgrade nelas também. Aqui gasta quatro. Nossa, gasta muito. É melhor fazer casa, cara. Acho que é mais... Mais em conta, não é? É vinte e quatro só de madeira. Melhor. Aí vamos fazer uma... Vamos fazer uma do lado da outra aqui, ó. Pronto. Mais duas. Aí, ó. Já construíram a fazenda. Aqui, ó. Aí eu tenho que colocar o trabalhador aqui. Como tem dois ociosos, já coloco ele aqui, ó. Os dois aqui. Certo? Eles vão começar a trabalhar aqui. Começar a plantar. Pra isso, se eu não me engano, ele precisa de cenoura. Aí eu venho aqui, ó. E coloco pra manter. Você pode escolher. Eu vou deixar pra ele manter o estoque de comida. É... No limite. Do que a gente pode armazenar. Certo? Cadê onde mostra? É trinta e dois no máximo, ó. Tá vendo aqui? Então ele vai sempre manter trinta e dois no estoque. E aqui. É água suja que a gente precisa. Também deixa aqui. No limite do estoque. Não vou mexer nisso aqui, não. Tá, gente? Olha lá, plantando, ó. É um espacinho de seis. A gente também pode dar upgrade em tudo. Tá, galera? Já construíram aqui a fonte pequena. Aí, se eu não me engano, eles têm que... Ah, tem que mandar pegar água, né? Como que é? Ou não? É isso mesmo. Manda pegar aqui, ó. Nessa lateral. Aí. Já construiu. É, tem que começar a juntar água agora, porque eu esqueci disso e eu só cliquei aqui agora. Então eles vão ter que ir lá ainda. Ó, estão pegando pedra. Ó, galera. Quando tá vermelho, é porque eles não têm alcance pra vir aqui e desconstruir. Ou minerar, por exemplo. Só onde tá amarelinho, ó. Então, no caso, ele teria que quebrar esses três blocos pra chegar aqui. Ou esse aqui já chega aqui, né? Pra vocês entenderem porque tá vermelho ali. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ó, já construí o negócio aqui de água. Então vamos deixar... Vamos manter... Vamos manter 20. E colocar dois pra trabalhar aqui. Então a gente vai tirar dois... Dois daqui, ó. Então vamos tirar... Quatro de construção e colocar... Só um aqui. Aqui também vai precisar de um, né? Coloca um aqui também, pra trabalhar aqui. Pouca água. Por enquanto, é isso. Vamos dar um upgrade aqui? Ou não? Acho que não precisa ainda, não. Tá bom. Bem, sistema de comida e água já está quase tudo ok. Ó, ele já tá mexendo aqui, ó. E aqui a gente vê, ó. Tanto de água que a gente tem o total. Dinheiro. E energia. Essência? Eu não consegui fazer gola no jogo. Não sei como que funciona. Nem sei como que ele é. Nunca usei esse skill aqui, ó. Ah, ele é um estoque para todos os recursos. Mas acho que não vou fazer isso aqui, não. Opa! Um grupo de nômades chegou na região. Cadê? Nômades? Eu não tô vendo, gente. Será que é esse aqui? Não. Ah, aqui, ó. Aí tem a chance deles entrarem para o meu grupo, tá? Vamos ver. Vai entrar ou não? Um entrou. Para a minha vila. Dois. Três. Quatro! Opa! Então a gente tem... Vamos ter que construir mais casa. Não, vamos dar upgrade. É melhor. Upgrade para... Casa padrão. Ocupação alta. E qualidade alta. Aqui vai dar mais um. De bônus de capacidade. Aqui mais três. Aqui mais oito. Esse aqui é bom que ele aumenta o estoque. E a capacidade. Mas ele diminui a... A velocidade de dormir. Vamos pegar essa aqui, ó. A gente dá um upgrade aqui. Upgrade essa aqui também. Gasta muita madeira e pedra, hein, mano? Era até melhor eu construir mais casa. Mas beleza. Vamos fazer uma grandona? Também? Vai lotar de gente lá dentro. Ah, esse aqui, a de qualidade alta, ele cura, ó. Health Regeneration. Não, esse aqui. Vamos fazer esse aqui mesmo, né? Tá bom. Aí vai dar para todo mundo dormir. Então tem seis pessoas fora que não tem casa. Beleza. Vamos avançar o tempo. Eu não sei se eu já construí uma torre de defesa. Mas aí no caso eu teria que ter arco. Eu não tenho arco ainda. Deixa eu ver. Lumber. Isso aqui é para pegar uma grande quantidade de madeira. Aqui tem um, ó. Só que não está no meu alcance. Se eu der um upgrade, eu aumento o range. Não aumenta? Aumenta sim, ó. Então vamos mudar o upgrade? É só sair de madeira e sair de pedra. É rapidão. Ó, ó. O que eles acharam aqui, ó. Iron. Aí, conforme o tempo, eles vão pegando aqui e estocando aqui. Onde tem lugar para guardar, né? Onde tem estoque disponível. Que joguinho da hora. Eu posso pegar, ó. Por exemplo, aqui o personagem, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Peguei ela. E, tipo, jogo aqui, ó. Olha lá. Ela caiu. Coitada. Que da hora, véi. Eu machuquei ela, será? Acho que não. Incapacitada? Ó, você não vai levantar, não. Ô. E aí? Mano. Eu joguei ela e... E agora? Ah, levantou. Ufa. Ó, a tarde chegou. Está tudo em paz. Beleza. Galera, esse vídeo vai ficar um pouco grande. Porque como é um vídeo de mostrar o jogo para vocês. E ele é bem demorado. Eu vou tentar evitar cortes para você ver como funciona o jogo, tá? Então não vai ter como eu cortar muito esse vídeo aqui. É, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É, clínica. Os gola são usados para... Mas aí eu preciso do quê? Essência coletor. Não tenho. Para fazer manutenção. Nas ruas e nas construções, tá? Marketplace. Mano, tem muita coisa. Harvesting. Isso aqui a gente já viu. Animal Pen. Olha lá, ó. Hick Red Support. Ranger Lodge e Outpost. Ou... Não, Outpost Kitchen. Caramba, velho. Então, como que eu faço esse Ranger aí? Deixa eu ver onde que eu faço isso. Ele vai prover casas para... É, arqueiros. Para proteger a vila e caçar animais. É isso aqui que eu preciso, então. Vamos colocar... Será que ele vai olhar no cenário inteiro? Ou só onde está a área verde? Vamos colocar aqui no canto que eu estou vendo os animais ali embaixo, ó. Tá vendo, ó? Vamos colocar aqui. E eu também posso fazer... Eu até esqueci de falar para vocês. Cadê? Casa de cachorro. Vamos fazer uma casa de cachorro que eles se juntam automático aqui na base, tá? Calma. Bem, bem aqui, ó. Eu também tenho que fazer ruas também. Estou esquecendo disso. Ainda não dá para fazer. Waymarked Shack. Eu preciso para fazer ruas. Qual que era mesmo que eu tinha visto? A noite chegou, gente? Eu nem vi. Aí... É tanta coisa para a gente prestar atenção. Se eu usar essa skill aqui, ó. Cadê? Ó, usei. Será que a cenoura volta aqui? Ó, aqui voltou. Ah, volta. Olha lá, olha lá. Que legal. Mano, muito da hora, velho. Legal. É, eu gastei, né? Porque a influência vai crescendo e fica aí. Sem gastar. Então é bom ir gastando. Aqui está precisando do quê? De made... Ah, e madeira. Eu tenho que mandar cortar. Meio night off. Esqueci, gente. Perdão. Quanto de água limpa a gente já tem? Como que eu vejo o estoque mesmo? É... Aqui, ó. É aqui que eu vejo. Vandaja. Potes de água. Aqui, água suja, 16. Aqui, ó. Água limpa, 4. Cabe 102. É, tem que produzir, né? Tem muito que tem que esperar. Tem 5 pessoas sem fazer nada e eu viajando? Põe duas aqui. Põe mais uma aqui. Ah, não. Aqui só dá para deixar uma. Aqui dá para deixar duas. Então deixa aqui duas. Sobou 3. Ah lá. Agora que eles estão pegando madeira, eles estão continuando a construção. É, eu estava viajando, gente. Estava dormindo a maionese aqui, mano. Night off estava dormindo, cara. Aqui é a fazendinha. Posso dar upgrade. Aí vai melhorar o quê? O slot. A velocidade de farm. E o farming global, 5%. 32 de madeira. Ainda não. Eu posso fazer paredes, ó. Fechar a base. Legal. E tem vários tipos, olha só. Um lugar para eles colocarem o lixo. Processador de lixo. Tem muita coisa, cara. Caraca, eu não joguei nada mesmo, hein. Tem coisa que eu nem cheguei a fazer. Muita coisa que eu não cheguei a fazer. Ah, isso aqui é para fazer as rodovias, né. Eu tenho que fazer aquele lá. As ruas, né. Vamos construir, então, aqui, ó. Não, vamos construir mais aqui embaixo. Pessoal, você pode escolher aqui, ó. É a prioridade. Por exemplo, eu vim aqui. Clico aqui, ó. Vai construir isso aqui primeiro, tá. Então você que escolhe. Ó, como eu mandei construir isso aqui. Não, cadê o negócio? Aqui, ó. E agora eu já posso fazer rodovias ou ruas, ó. Posso fazer de madeira. Opa. O verão vai chegar em sete dias. Spring, dia dois. Beleza. Posso fazer um caminho aqui para ficar legal, ó. Aí quem eu colocar lá para trabalhar, vai só mexer com isso aqui. Ai, não. Errei, mano. Tudo bem, deixa assim. Ah, não. Como que eu tiro? Como que eu cancelo ali, velho? Ah, consegui, consegui. Então, peraí. Vamos tirar daqui. Só apertar o quê? Pronto. Aí, agora eu consigo colocar de novo. Certinho. Vai ficar legal, né, mano? Vou fazer ela passar aqui dentro, ó. Descer aqui embaixo. Fica bem bonito, né? Acho que é importante fazer em volta aqui da cidade principal. Aí, bem futuramente, quando tiver bastante recurso, eu mudo para pedra. Né, ó. Pode fazer isso aqui ficar bem bonitinho, ó. De cobre também. Ó, construindo então aqui, ó. É, o Ranger. A gente pode deixar seis lá. Vamos deixar três. É esse aqui, ó. Pode cavar também? Ah, cavar para deixar... Quando chover, entrar água. Nossa, que louco. Tipo assim, se você não tiver lugar... Se você estiver jogando em um mapa, que não tenha, tipo, água por perto. Nossa, que foda. Caramba, bicho. Isso aqui aumenta o range? Ah, aumenta o range. Se eu colocar luz, ó. Ó, estou indo caçar, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É isso mesmo? Estou caçando? Vamos deixar uma luzinha aqui. Fair Beach. Um aqui. Um aqui. E uma aqui. Ah, não posso mais ter que upar de novo. Vou de upar mais um então? 12, 12? Rapidão. Deixa eu ver o que eu posso construir mais. Marketplace ainda não. Defesa ainda não. Animal Pen. Agora eu posso fazer isso aqui. Agora eu posso fazer. Ah, eu tenho que upar aqui primeiro. Porque eu não posso construir mais nada. Já está no limite. Well. Purificador de água. Pronto. Esse aqui é o que eu preciso, mano. Vou ter que esperar upar aqui, galera. O que está faltando aí? Madeira ou pedra? Não, tem tudo. Sem pedra. Ixi, está faltando pedra mesmo. Estoque de pedra aqui está... Zero. Isto aqui é um trash. Isto aqui é lixo. Vamos pegar já um lugar para colocar lixo também? Porque eu nem fiz isso, gente. Processador. Burner. O que? Ah, eu posso construir um cubo de lixo. Meu Deus, mano. Landryl. Deixa eu ver. Ah, isso aqui mesmo, ó. Beleza. Então vamos fazer... Ah, não posso ainda. Tem que upar isso aqui. Não posso fazer construir mais nada, mano. Vamos mostrar logo isso aí. Já vou até construir. Já vou dar upgrade de novo. Senão eu não vou poder construir de novo. Tá ligado? Então dá mais um aí, ó. Para grande assentamento. Beleza? Vamos fazer já um negócio de lixo. Já era para eu ter feito isso aqui faz tempo. Pessoal, eu não sei como que vira o... Rotaciona o... A construção. Já apertei todos os botões aqui no teclado. Não deu certo, velho. No bem... Ah, gente. Tem que colocar a gente para trabalhar no negócio de... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Isso aqui, ó. Para construir as rodovias. Então vamos tirar mais dois aqui, ó. Vamos deixar... Cadê ele? É esse aqui, não é? É esse aqui mesmo. Vamos deixar dois, mano, trabalhando. Um aqui, dois. Rangers, três. Deixa mais um construindo. Sete, sobra três. Aí eu coloquei outra coisa. Aqui eu vou ter que colocar trabalhador também. Isso aqui eu já posso dominar ou não? Já está na... Range já. Quase. Está quase. Daqui a pouco é meu. Enquanto eles estão me viajando na maionese... Deixa eu terminar isso aqui. Era bom fazer de madeira, né, mano? É que eu não tenho muita madeira. Depois eu mudo. O bom de demarcar, assim, Já fazer estradinha, É que você já fica... É... Já deixa mais ajeitadinho, né? E você vê onde você vai construir as outras coisas. Não fica tão junto tudo. Está feio, mas está bonito. Está feio, mas está legal. Opa. Aí. É só segurar o quê? Aí você clica de novo e já sai. Ó, esse aqui ele já fez, está vendo? Vamos influenciar aqui, ó. Para crescer aqui de novo. Olha que legal. Olha lá, mano. Que da hora, cara. Muito legal. Beleza. E aí, galera? O que acharam no jogo? Diga aí nos comentários. Você conhecia? Não conhecia? Já jogou? Já fez vilha enorme? E aí, galerinha? Tem um esqueminha também. É... Tem a corrupção. Está vendo aqui, ó? Isso aqui parece que é um dead ou um grupo do mal que vai expandindo a corrupção. Está vendo aqui, ó? Quer ver? Vou deixar o mouse aqui para vocês verem. Olha lá. Ela vai tomando conta do mapa. E eu não sei como faz para atacar. Opa. A noite chegou. Os monstros vão chegar. Vocês viram ali? Olha aqui o cachorro. Solta o play. Solta o play. Solta o play. Olha o cachorro aqui meu, ó. Olha que legal. Olha a força dele de ataque. 62 até aqui. Ah, ele também carrega os itens para ajudar? Mentira. Gente, não acredito. Aqui, para fazer... É... Arcos e flechas. E aí, se eu fizer esse aqui... Vamos construir bem aqui, ó. Se eu fizer esse aqui, galera... Eu vou poder construir esse aqui, ó. Towers. É... Ball... Ball Tower. Que ele vai usar o arco... É o arco e a flecha ou não? Ah, não. Vou ter que fazer a... Balista. Balista Boats. E esse aqui fabrica balista Bolt. Aí eu posso fazer esse aqui. Aí eu faço uma torrinha aqui para defender. Um aqui. Certo? Tem nenhum bebê aí que vai nascer não na vila? Caramba. Ninguém vai ficar grávida. Tá difícil o negócio. Ó, construiu já. Vamos... Ué. Já tem uma pessoa trabalhando aqui? Eu coloquei? Nem tinha visto. 2, 2, 1, 2, 3, 1 aqui. Aí ele sempre vai carregar o lixo para cá, ó. Olha ele aqui, ó. Trabalhando, ó. Ele pega todo o lixo da vila... E leva para lá. E aqui é o estoque de lixo, ó. Aí depois você pode construir alguma coisa para queimar esse lixo também. Futuramente. Não agora, né? Pegando a água ali, ó. Olha que legal. Água a gente tem 450. Isso aqui é o total de água. Não está contando água limpa. É tudo junto. Então você tem que vir aqui, ó, e ver. Cadê? Água limpa? Só tem 3, cara. Eu vi que aqui na praia tem um tipo de comida também, ó. Cadê? Como que chama isso aqui? Cacto. Vire a comida, ó lá, ó. Prover comida para a aldeia. O sarrendeiro pode pegar e criar um estoque. Com essa planta. Ou começar a aumentar a produção de comida na vila. Interessante. Isso aqui é o quê? Comida crua. Comida cozida, né? Ou frita. Eu teria que fazer uma... Ah, tem que fazer. É verdade. Esqueci de fazer, gente, também. É... Cadê? 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 Aqui a cozinha. Ah, eu preciso de cut stone. Cortador de pedra. O que corta a pedra aqui? É o... Harvest? Não, não é aqui, não. O mini faz isso? Não, aqui ele só vai pegar. E eu vou aumentar o estoque também, né? Ele vai aumentar a produção de... Ah... Pra pegar a pedra. Acho que é importante fazer isso aqui, galera. Porque pra mim... Minha pedra não tá crescendo. Ó, nem árvore eu tenho também. Tá difícil. Eu tenho que dominar aqui, ó. Não adianta. Já posso dominar? Já posso! Aí, e esse aqui? Também. É meu, galera. É meu. Esse aqui ele vai coletar madeira. Eu vou até colocar aqui em volta. E esse aqui ele vai estocar, tá? Então, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos até trocar... A área de pegar madeira. Ó, não posso chegar pra cá porque ainda não... Dominou essa parte. Mas assim que eles terminarem... Quer ver? Ó lá, ficou verde. Ó lá, ó. Viu? Agora é meu essa área. Agora essa área aqui é minha. Boa! Já até tinha uma estradinha de madeira aqui construída. Olha que legal. Comida tá ok? Tá ok. Ah, esqueci de colocar aqui, ó. Vamos então construir... Vamos deixar... Vamos manter. Seis arco. Seis... É... Kiver. E seis balista. E vamos colocar aqui dois pra trabalhar. Aqui vai ter que ser dois, cara. Vamos tirar um... Do Rangers. Vamos colocar um aqui. Tinha que ter mais gente pra trabalhar aqui na cidade. Tem muita... Muita pouca gente. Tem 20 só, mano. E tá crescendo muito. Eu nem vou construir mais nada, galera. Eu vou esperar. Ai! Tem que colocar trabalhador aqui também, ó. Eita, mano. Ferrou. Deixa eu ver, pessoal, o que eu vou fazer. Vou ter que tirar dois daqui, ó. E eu coloco dois aqui. Não, um só. Dois. Deixa dois. Deixa dois. Tá? Fechou. Deixa eu ver como é esse gola. Vou dar um summon aqui que eu não sei. É temporário. Olha lá ele, mano. É tipo uma pessoa. Eita, é forte o ataque dele. E aí ele vai perdendo vida conforme o tempo ele some. Ah, tá. Opa, um cachorro entrou pra vila? Quantos cachorros eu tenho já? Cadê a casinha dele? Opa, alguém... Ah, não. Jan Wett nasceu. E um grupo de nômades tá chegando na região. Maravilha. Cadê? Aqui, ó. Ai, todos entram. Todos entram. Vai, 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 vai. Eu preciso de gente pra trabalhar. Maravilha. Mais quatro, galera. Agora vai. Deixa eu ver. É. Thrasher só deixa um. Farmer. Builders coloca mais um, então. Seis. Lumber. Pra pegar madeira? Agora o estoque vai pra 93, ó. Deixa dois, vai. Dois tá bom. Vamos fazer o de pedra. Porque esses recursos a gente tem que ter bastante. Então vamos fazer o de pedra, vai. Cadê de pedra? Pedra, pedra... Não, aqui é Refine, não é? Não, esse aqui é o Lumber Mill? Não é Lumber Mill isso aqui. É Lumber Mill? Não. Isso aqui é pra fazer LBirds, não é? E esse aqui, a pedra cortada. É isso mesmo. Eu preciso de um pra pegar a pedra. Aqui, ó. Mini. Galera, eu tô jogando aqui com vocês, mano. Nem vi o tempo passar. O vídeo tá enorme, mano. Tá enorme, galera. Mas é muito viciante, cara. E eu queria mostrar muito mais o game pra vocês. Talvez eu grave uma segunda parte, viu? Talvez eu grave. Vocês sabem que eu parei meio de fazer série, né? Por causa do meu trampo. Eu não tô conseguindo fazer série. Estou só mostrando os vídeos no quadro, conferindo o game. Mas esse jogo aqui, eu acho que eu vou fazer uma minissérie de uns três ou dois vídeos no máximo. Tá, galerinha? Porque tem muita coisa ainda pra mostrar. Deixa eu passar o tempo. Ah, esse aqui a gente constrói e já coloca dois aqui também pra trabalhar aqui. Vamos dar upgrade na fazenda agora? Cadê a fazenda? Agora já dá pra dar. Tem 60 de madeira? Beleza. Opa, vamos dar upgrade em alguma casa aí também. Porque ali o negócio tá ficando... Puts, gasta... Não, esse aqui não dá. Tem alguma casa que eu não dei upgrade? É essa aqui. Vamos fazer essa aqui, ó. Mais oito de capacidade. De pessoas. Vai dormir uma pessoa em cima da outra aqui. Vamos dar um boom aqui, ó. Na cenourinha. Esse aqui. É, eles esperam, tipo, chegar bem pouquinho. Aí eles vão lá e tomam. Eles não ficam, tipo, tomando toda hora. Comida também. Quando eu tava jogando a primeira vez, eu percebi isso. Tá? Legal. Deixa eu avançar. Isso aqui é qual? A fazenda que tá dando upgrade. Já tão construindo aqui as coisas, já? Ó, seis. Um. Por que que aqui só tem um? Porque eles tão pegando, tá, galera? Eles pegam. Automático. Eles se equipam automático. Deixa eu clicar aqui em alguém pra vocês verem. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela pegou, ó. Deixa eu ver ele. Não, ele não pegou. Ó, ele pegou. Tá vendo aqui? Pô, esse aqui tá com uma Iron Sword? Ah, é o Nomad. O Nomad já chegou com esses itens. Ah, muito bom. Letter Helmet. Iron Shast Armor. E... Água, 30. Legal, beleza. Agora que a minha produção de madeira aumentou bastante, é claro que eu não vou fazer isso aqui agora. Mas em off, eu vou... já fazer a estradinha tudo de madeira. Por que aqui tá sem? Isso é normal? É impressão minha ou ela se desfez? Automático. Ah lá, mano. Não sabia disso aqui não. Tem que fazer de madeira mesmo, velho. Caramba, velho. Agora eu já posso vir aqui, galera, ó. E fazer as minhas defesas. Já começar a montar. Torre. Vamos fazer uma aqui, ó. E uma... Aqui, esse lado que tá aberto. Vamos deixar um pouquinho pra cá, porque aqui eu vou construir algumas coisas. Deixa eu ver. Ah, tem um inimigo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Zumbi. Criança. Ó, ele matou. Experiência. Ele tá nível 5. Não perdeu. Nem perdeu vida. Foi easy. E eu nem vi de onde ele veio. Deixa eu... Fica olhando aqui de cima. Cadê? Aqui, aqui, ó. Tá vindo um. Tá vindo um, gente. Aqui, ó. O cachorro tá atacando ele, velho. Esse aqui já é um zumbi mesmo. Ele é mais forte, ó. Ele é imortal. Ah, esse aqui é o tempo de vida? Ah, entendeu. Agora eu entendi pra que serve isso aqui. Tanto de vida que ele pode viver. Tanto de tempo, galera. Eu não sabia. Ó, construiu. Quer ver? Aí, o que que vai acontecer? Eles vêm automático... Isso aqui é bom que é automático, tá? Você não precisa colocar alguém. Aqui é o dano, ó. E aí, alguém vai lá pegar os bolts, ó. E recarrega. Tá vendo, ó. Automático. E aí, ela atira sozinha. Ó, tá atirando já aqui, ó. Matou um. Muito bom. Então, é claro que seria natural. Conforme o tempo, a dificuldade da invasão aumentar naturalmente. Isso aqui é uma slime? É uma slime? É uma slime. É uma slime. Isso é forte, hein, bichão? Bem, beleza. Pessoal, o seguinte, tá? Eu vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Jogão aí pra vocês que não conhecia. Certo? Pra quem já conhecia e viu se eu fiz alguma coisa errada, deixa dicas aí nos comentários, tá? Não esquece o like. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho